O café da roça é da senhora mesmo, né? Gente, lindo meu coração, vem tomar um café, que aqui o café é bom. É, o café é bom. Aí, ó, até rimou. Nossa, que lindo, olha, nem dobrou, triplicou. Você pôs lá no sol e botou um pano de prato por cima, um pano de uma toalha por cima, né? O café tá pronto, é o rosto que vai assar, né? Até o ovo gosta de café, imagina, né? Agora, se você quiser colocar açúcar e coco, também era agora. Depois, não, depois de passar. Ah, depois já, ah, tá. Depois de passar esse aqui, que eu vou... Depois de passar a gema com o cafezinho, você botou um cafezinho? O café é pra tirar um pouco o cheiro do ovo. Agora a tia tá assando, é, coxinha de asinha lá, na airfryer, que agora ficou tudo chique. Na roça também, agora chegou a modernidade, né, Rose? É, tem gente chegando com fome. Ah, é, tem que arrumar lenha, né? A Dita também tá pedindo lenha lá. Não, porque quem tem lenha pra vender? Lenha de café? É bom de café. Não sei se o Valdeci tem, o Valdeci Cassícia. Depois a gente pega o telefone, vocês perguntam pra ele. Perguntar. Ó, tá ficando bonita. Aí põe a geminha e põe uma açuquinha por cima. Qual que vai ser a minha, hein, tia Rose? Que vai ser isso aí. Vai pincelar devagarzinho pra não murchar, né? Agora vai ser abóbora. Você vai fazer abóbora? Se não tiver pincel, pega pena de galinha. Ah, pena de galinha, é, alguma coisa. Antigamente era peninha de galinha. Era paia de milho. Paia de milho, bem. É, e faz tipo de um pincelzinho. Uma vassourinha, né? É, uma vassourinha, era mesmo. Olha, mas eu gostei com gordura. Ah, só gosta de gordura de porco, mas tá sem gordura. Mas a senhora não matou o porquinho ainda? Na hora que eu vou matar. O que vocês vão fazer com aquele porco? Vão fazer linguiça? Também. Também? Carne de lata. Vai fazer carne de lata? Nossa, mas vou poder filmar. Lombinho cheio. Lombinho cheio? Hum, delícia. Ela faz lombinho cheio. Ah, o bebê tá com vontade de comer. Ah, e o porco dele, a carne dele, eu deixo tudo. Ah, eu já levo dele tudo cortadinho, separadinho. Ah, é meio, meio? Ah, tá. De lata, onde eu ia fazer de lata, já fica aqui. Tá. Os caras firmes. Hum. Ah, tá. É que vai fazer de ameia, mas aí ele quer as coisinhas e vai ter que... Aí deixa tudo pra fazer junto. Isso mesmo. Agora eu vi no meu porquinho lindo que eu ganhei. Ai, meu Deus. Esses dias no Ricardo lá, coisas da roça. Eu vi o homem lá, 200 quilos, o porco? Nossa. Fizeram carne de lata. Mas fizeram tanta coisa. Mais de 200 quilos. Fez tudo linguiça. Fez tudo linguiça, né? Eu vi mesmo as linguiças. A linguiça dele é uma delícia mesmo que ele faz. Caipira mesmo, né? Da roça mesmo. Aí eu compro bem. Mas o Limar tem que falar pra mim o dia que eu vou fazer essas coisas. Pra mim filmar ele, mas ele não fala. Ele gosta de comprar bem apimentado. Bem apimentado. É, a pimentinha é bom. Ele faz do jeito que quiser. Sem pimenta, com pimenta, com bastante pimenta. Uhum. Olha que chique. E o cheiro que tá, né? Olha que tamanho. O que, tia? Ah, tá. Tem que ser, é mesmo. Aham, o sabor, né? Tem que ter um pouquinho tempero, mas tem bastante alho. Se não, ela puxa a carne, né? Aham, tem que ter um pouquinho tempero. Aham, tem que olhar, né? Vai, bicho queim. Vai, você vê, tia? Já passa a torta. Olha, um segundo, tá lá. Nossa. Aham, daí vamos ver a flor. Acabou. Não, eu esqueci. Quase esqueceu da torta. Vai, que eu vou chamar de uma torta pra dar. Não sei se você tá aqui na décima. Ah. A torta, não. Eu vou dar outro, que tá carregando. Ah, essa foi demais, né? Agora aqui vai depender do forno, né? De 40, 45 minutos? Ah, pra ele ir esquentando, né? E põe aqui, nesse, o fone no 200. Tá. Aí, se eu ver que tá demorando, eu aumento um pouquinho. Mas, geralmente, fica no 200 até. Aham. Fica galerinha. Eu não gosto de deixar muito amarelo, não. Tá. Então, você não precisa aquece, não. Você só vai, coloca junto agora. O pão doce não pode aquecer, né? O pão doce tem que pôr bem quente. Ah, tá. O de sal põe bem quente, mas o doce não. O doce não. Aí, eu ponho aqui no 200, pra ele ir esquentando de pouquinho. Tá. E o tempo aí, a gente vai olhando. Tá pronto. Tem que ser mais moreninha e deixa mais. Tem que ser mais moreninha e eu gosto muito escuro, né? Eu quero, as pessoas que compram, eu não gosto. Aham. Então, eu vou olhando depois. Nossa, eu gosto de moreninha. Você gosta de moreninha? Ah, eu gosto de moreninha, mas é rosa. É. Nós temos duas. Uma viúva e uma solteira. Eu gostava do negão, mas o negão morreu. Não quis casar. Ih, morreu. Não quis casar com senhora. Eu dormi só. Hum. Eu tinha 15 anos. Não, mas não, mas eu fiquei. Ah, tá. Mas ele nunca veio em casa e eu... Só gostava do moreno. Eu acordei, mas... Ah, morreu. Aí, quando eu tava casada, a universidade, eu vi ele e ele foi andando atrás de mim. Aí, mostrou dentro de mim. O senhor tava casada já. Aí. Eu ia casar, tava com a aliança. Ah, tava com a aliança. Aí, a gente veio. Aquele tempo, você tinha um medo pra dar um ar com o homem, assim, o namorado, o marido. Achar ruim, né? Eu sempre fui assim, bem. Eu não conversava com meus amigos, medo dos outros que falaram comigo. Aham. A gente preocupa muito com os outros, fala, né? É, verdade. Hoje não tô nem azul, não amar, não. É mesmo, hoje não é conversa com todo mundo. É amiga, amiga, é tudo amigo, né? Verdade. A gente conversa tudo de boa, né, de atenção de ninguém. É verdade, com respeito, né? Pode conversar com todo mundo. Aí, eu tô casando. Mas, antigamente, não pegava nem na mão, né? As moças não pegavam na mão. Olha, eu namorei cinco meses. Quando ia em bar, as filhas tinham que dançar com todo mundo, né, tia? Não podia fazer diferença, né? Eu casei com o primo do outro. Aham. Na mão, a gente não segurava. Não podia segurar na mão. Aí, depois, eu terminei com ele e o outro, a tal, dizói, já. Ah, já pegou o tio Tonho. Cinco meses, eu tô casada. Oi, você vê? Namorei com cinco meses, casada. Porque ele queria, aí deu certo, né? Aham. Aí, eu caí com a loirinha dele, que ele queria casar com a loirinha, né? Era loirinha. Era loirinha, né, tia? Não é, Rosa? Cinco meses, namorado, tava casada, viu? Ai, você vê. A tia plantou mais uma tulipeira lá, mas é amarela, né? Você jogou água aqui dentro? Isso já faz cinquenta anos, né, pê? Cinquenta anos já que a sua... Olha, que a sua casou, olha. Não é vivinho com a nem tem tempo? Já vai ficar aqui, tá vendo? Ó, a tia também gosta de flor, ó. Tem bastante florzinha aqui. Deixa eu olhar. Ó. Esse roxo aqui que eu achei bonito, eu nunca vi, não, esse roxo aqui, não. Essa aqui, ó. Nunca tinha visto, não. Ah, eu plantei um lá fora. É bonito. Você precisa levar muda. Ah, eu quero levar mudinha. Ó, eu plantei um lá fora e eu tenho verde. Só que tá lá no meio do mato, ó. Aqui é branco e verde. Amarela. Olha aqui que linda, essa aqui agora. Essa aqui é nova. Ah, salmão. E o brotinho vermelhinho, né? E aqui é lá, nunca reparei se tem um coisinho no meio. É diferente a flor, né? As cores vão mudando. Mas é da mesma cor. É, da mesma família. Aquela é rosa, essa é branca. Essa aqui é rosa pink dessa cor aqui. Ah, da cor de rosa mesmo. Dessa pink, mas não é dessa flor. Dessa flor aqui. É de parte de um solzinho, assim, abertinho, parte de um solzinho, né? A aberta, assim, parece um cheio de espininho, assim. E essa, eu não sei a cor. Não lembro. Tá. Vai abrir, vai abrir. Mas se ela abrir pelo menos um, ela tá com dois botãozinhos. Ainda vamos cobrir. É. Aqui, ó. Tá cheio de botãozinho aqui. Então, eu plantei bastante. Ah, tia também. Olha aqui, ó. Essa montanha, ó. É, a pedra bicuda. A pedra bicuda, dá pra ver. É, a pedra bicuda tá ali. Os meninos foram lá e colocaram uma... Colocaram energia solar, né? Qual? Deixa eu ver. Vai encher, ó. Ah, vai mesmo. Essa tá bonita. Nossa, você comprou. Essa é bem antiga. Eu mudei a do vaso agora. Ah, tá. Ela tava naquele vaso. Aí você pôs no vaso maior, né? Aí eu plantei aquela ali. Que é parede do gerânio. Dá uns cachos. Cor de rosa bem, assim, cravo. É bonito. É da família do gerânio, mas tem outro nome. Tem outro nome, né? Quem gosta dessa sodeceda é o Zé, né? É, o Zé tem bastante. O Zé tem bastante lá nas dele. Lá, e tava que tava morrendo também, mas ele cuidou. Eu acho que tem que trocar de vaso. Tinha no meu ali, tava tudo. Esse eu já plantei em vaso grande. Aham. Agora aquela tá ficando feia, aí eu põe num vaso maior. Põe num vaso maior, né? Porque essa aqui tá bonita. Tá bem... Tá, tá vissosa, né? Um verde molinho, né? É. Aí ontem eu põe casca de ovo. Casca de ovo, essa coisinha branca, né? É bom, né? É casca de ovo. Você põe lá pra secar. Eu põe lá no forno, dá uma torradinha. E depois eu maceto no pilão ou no liquidificador. Diz que é bom pra molar o liquidificador. É bom mesmo. Daí coloca a brilhantina. Ah, a brilhantina. Essa aqui é a brilhantina de verdade, né? É de verdade. Não é de mato, não. É que mata o raster. Eu põe aqui que dá pra ver melhor. Tá. Virar a flor aqui, que daí dá pra ver melhor. É. Olha que bonito. Ai, caiu a da... Nossa, agora derrubou a outra. Cantei com a Vera. Ela me deu muda dessa e a dela morreu. Aí agora eu vou fazer muda pra ela. É mesmo. Olha que bonito. Essa aqui fica bonita. Essa aqui ficou lindo mesmo. Essa aqui que é a brilhantina antiga mesmo. Essa aqui dá uma flor roxa até bonita, mas muito fedida. Ah, essa aqui é aquela uma que é carniça, né? É uma flor carniça. É muito fedida. É. Mas diz que atrai bicho, né? Mosquito, né? Mata, mata coisa mosquita. Essa aqui eu vou tirar daqui, depois você leva. Tá, leva a muda. Você leva a muda e planta no... Eu põe o meu lá no chão. Bonita. É um rosa tão bonito, né? Aí ela aí enche assim. Bonito mesmo. Deixa eu mostrar a pedra do bico pro povo lá. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ah, é. Abre a porteira. Abre a porteira. É. Até a rede da rosa tem que ser rosa. É, eu comprei uma rosa e uma azul. Eu vou pra menina e uma pro menino. Ah lá. Mas os meninos tá faltando. Ah, essa aí mais mulher aqui dentro, né? Aqui só tem mulher. Vocês vão... Um monte de mulher. Um monte de mulher. Mas já que vai... Já que arrumou o namorado... A tia Rosa tá querendo arrumar o namorado? A Rosa quer arrumar o namorado? Aqui, ó. A pé do bicuda lá, ó. Ah, você comprou a azaleia que eu comprei. Ah, você comprou a azaleia? Só que tá sem flor no momento. Aham. Ah, azaleias. Nossa, você conseguiu. Eu... A minha morreu tudo lá. Tá, ainda não vamos ver, mas... A minha azaleia, o cuca que morreu, agora tá brotando. Vem casa também. Eu tenho isso também. É, já que ela volta, né? Eu subi e quebrou o gainho dela e agora brotou dois. Falei, ah, foi bom. Foi bom você quebrar. Ah, o Senhor. Agora, a azaleia, uma é meia vermelha, meia rosa, não sei que cor direito. E a outra é lilás. Ela em casa eu tenho branca. Aí, o branco eu não acho, graças não comprei, mas... Mas a minha branca é antiga, não é dessas uma dobradona, né? Que essas dobradas minhas sem ser dobradas. Essa aqui que é bonita, mas não cresceu bem forte. Vamos ver se é outro gário que vem vindo, ó. Ah, tá. Como é que chama isso aí? Ela chama... Mavarista. Mavarista? Nossa, que linda mesmo. Até a corda. É, tô tirando a semente, ó. Aqui a semente já tá seca, ó. Nossa, muito lindo mesmo. Olha, ó. Ah, eu quero uma semente depois. É, depois você leva um pinhadinho. Olha aqui, ó. Existe a vermelha. Aí alguém deu uma semente pra Edna. E a hora que ela tiver... Ela vai te dar. Ela vai dar. Ó. Nós gostamos de flor mesmo. Enfeitar aqui o nosso jardim. Que é flor em vida, né? Eu plantei abacaxi, uns pés de abacaxi. Ah, abacaxi. Esse aqui tá pequenininho. Acho que nem vai muito pra frente. Agora os outros tá grande, ó. Ah, tá. Tá bonito já. Ó. Esse é abacaxi Havaí, ó. Não tem espinho, ó. Ah, abacaxi Havaí. Não tem espinho. Não mesmo, eu tô achando estranho. Você acha que era flor? Não, é abacaxi, só que não tem espinho. É, ó, lisinho mesmo. Bonito. Tem pitaya, ó. Tá, é no mato. Ah, esse aqui você conseguiu na onde? Essas mudas do abacaxi? Eu peguei lá no Marcelo. Ah, tá. E é gostoso, né? Esse abacaxi. Ah, vai sim. Depois você põe um esterquinho nele aqui, né? É. Porque o abacaxi não gosta muito de esterco. Não, ele gosta de lugar mais seco. Ele gosta de lugar seco. Lugar que a terra já é mais fraca, né? Parece que ele... Eu não sei o que é do abacaxi, mas o abacaxi gosta mesmo. Eu plantei os pés, mas eu mesmo não gosto. Na sombra ele não gosta mais não. Você não come abacaxi? Não, dá ferido. Ah, tá. Você é alérgica. Tem gente que é alérgica mesmo. Eu gosto. Eu gosto. Aí a igrejinha de São Bom Jesus. Então, eu gosto de abacaxi. Aqui eu vou plantar uns pé de preta ali, a muda. Ah, pé de preta. Ontem eu ganhei... Ah, hiper rosa. Eu ganhei um hiper rosa. A minha irmã comprou um hiper branco. E ontem eu ganhei uma goiaba amarela. Amarela? Amarela. Porque tem a goiaba branca e a goiaba laranja, né? É, com a de abóbora rosa, meio vermelha, né? Que a gente fala. E eu ganhei ontem. Ó, uns cravinhos, beijinhos. Aqui, as outras flores que eu comprei semente, eu não sei o nome. Esse aqui. Ah, tá. Tá aí. Esse aqui eu vou pôr aqui pra ver se nasce. É, nasceu. Depois você muda, né? De cara, muda de lugar. Aqui, ó. Esse beijinho que é o beijinho antigo. Eu comprei vários pacotinhos de semente. Aqui, o IP. Mas ainda não fiz o... Você não fez ainda a leirinha? Não, vou fazer aqui no Ribeiro mesmo. Ah, só fazer... Ah, tá. Só fazer a jardineira aí. Lá na serra... Lá na serra o... Como é que chama aquele menino? É, tem o... Eu acho que é o Aguinaldo. Da Nadir. Sabe? Ele fez os de beijinho. Ele tá fazendo... Ele tá fazendo assim também de beijinho. Sabe? Que esse beijinho abertinho assim? Parece... Parece trevinho, né? Sei. De petaladinho. Sabe qual que é esse beijinho, né? Não sei como é que chama. Tem outro nome. Eu acho que eu tenho semente lá dentro. Que eu comprei muita semente de flor. Aí ele tá fazendo e fazendo de rosas. Ele tá enfeitando a igreja lá, o jardim da igreja. E a porta da casa dele. Tá a coisa mais linda. Ele foi lá mostrar pra mim já que eu fui na miss. Ah, fica bonito. Fica bonito mesmo. Eu não sou muito amante de flor, não. Mas eu tô... Aqui eu saimei as pimentas. Ah, você saimei as pimentas pra te ter? Ah, eu saimei a pimenta aqui e a sua eu saimei na beirinha pra baixo ali, ó. Ah, pra baixo da madeirinha. Pra baixo da madeirinha lá. É, aqui a pimenta Maria é bonita e uma outra, acho que é bem chicana mesmo. E aqui eu saimei dedo de moço e saimei biquinho. Hum. Então... Ontem eu ganhei um cacto parafuso. Lindo, sabe assim? Daquele parafuso. Ah, sim. Ganhei também da Fátima. Agradeço de coração. Era o meu sonho ganhar um daqui lá, ganhei. Ah, você pode saber se eu vou ensinar. Ah, é fritar um alinho. O que é isso? Ah, batata aqui. Fazer salada. Fazer salada de batata. Hum. Aí é bom. E você? Isso aqui é a filha da gatinha da minha filha, da Lua. É a Angelina. A Angelina. Ela é tão bonita, né, Angelina? Tão boazinha. Né, boazinha, mansinha, né, Fia? Angelina. Eu não tinha uma coisa que era muito... Ai, que belezinha. Essa aqui é tratada como uma rainha. Né, Angelina? No vídeo não vai dar para ver, mas ela tem uma cor tão bonita, né, Rose? Ela tem umas manchas cinzas. É, umas manchas cinzas, umas manchas amarelas. Aqui, meio amarelo. Aqui, ó. É. Olha a cor do rabo, toda bonita. Toda rajadinha de amarelo. É. Vocês vão tomar um banho, né? Chega de noite a rolar. Aqui é o outro aqui também, tadinha. Acho que também me pode. Essa é a Cate. Essa é a Cate? Essa é a Cate? Ó, que belezinha. E ela vai só pra você ir na cama e deitar a água. É. E a Germina dorme na cama. E ela não sai na cama enquanto a rosa não sai. Ela dorme na cama. Eu falo, Germina, vai levantar. Tá na hora e meia sentada. Ela tá mandando a rua, né? Só vê se a rosa deitar, ela vai me dar. E ela sai. E ela sai. Se você sai, ela não sai. Não, você tá com seu larga mal. Aí a rosa sai, ela vem na cama. Aí eu falo, vai levantar, aí ela vem. Ó. Né, Gê? Essa é a água inteligente. Inteligentíssima. Conhece, sabe quem dá carinho, quem dá amor, né? E as gatas eu não adeco, comei assim. Porque a tarde lá já não se mandou. Não. Ela tinha dois meses, não tinha? Quando você jogou? Então. Peguei, acho que umas duas semanas antes de Natal, né? Um dia de festa lá na sua casa. Foi. Mas não era de Natal. Mas são três fêmeas. Aí tem uma lá ainda pra doar, mas ninguém quer. Vai lá. Porque é a fase dessa cor, né? Ela é cinza inteira, né? Ela é cinza inteira. E tem a faísca, que é três cores, mas essa é do Luiz Antônio. E ela é tão calminha também, mansinha. É, só parece a menina que morreu. Só a menina não tinha amarelinha no rabo. Aham. Ó, já que a gente volta, gente. Estão conhecendo aqui o pedaço da tia rosa aqui. Ó, a comida tá linda, ó. Comida mineira. Ó. Hum, aboborinha com cebolinha. E salada de batata. Com alho. Com alho. Hum, alho fritinho, né? E tá com alho. Então, agora nós vamos almoçar. Tia Rosa tá pondo comidinha aqui. Isso aí, tia Rosa. Ai, que cheiro bom do alho. Então, obrigado. Viu, menina? Primeira vez que eu tô almoçando aqui a tia Rosa. Ah, na casa chique da tia Rosa e da tia Rosa. Rosa e Rosa, ó. Aqui é Rosa e Rosa. Rosa e Rosa. As duas... As duas... As duas trabalha... Ah, solteiro ou... Ah, não foi o que falei, não, hein? Então, solteiro. Então, solteiro, é. Vai que arruma o namorado. É. Aí, daqui uns dias, elas vão colher o milho ali, ó. Colher o milho, aí, né, vem. É uma rosa na roça. Hum, então tá bom. É uma rosa, é meu canal. Ah, que belezinha. Eu não tenho uma rosa na roça. O canal da senhora é uma rosa na roça? Não, se for por nós, vai ser assim, uma rosa na roça. Ah, tá. Então, nós vamos pôr depois lá no canal. Vamos papar, Luiz? Eu vou pôr aqui de novo, né, só rosa na roça. Tá? Você quer comidinha? O que que você quer? Ó. A tia fez um negócio que você gosta, ó. Hum. Então, obrigada, tia Rosa. Esse por causa da minha canhada do Zinho, que eu ganhei da Ana Maria. Ah, só ganhou da Ana Maria? Hum. Deixa eu ver se ver. Deixa eu ver se ver.